Vinícius pra Gerson, as costas do Carleto. Fred esperou na área. Vem Gerson, cruzamento pra Fred, subiu! GOOOOOOOL! E é do artilheiro! Fred pro Luminense! Que quase não havia criado oportunidades reais de gol. E no final do primeiro tempo, brilha a estrela do artilheiro que retorna de suspensão. Passe no alto, na medida do garoto Gerson pra cabeçar a certeira de Fred. Artilharia do campeonato, números pessoais também de Fred que podem se estabelecer com esta cobrança de pênalti. Fred partiu pra ela, pé na direita. GOOOOOOOL! 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 De novo! Fred pro Fluminense! Beijo o escudo, morde o escudo do Fluminense! Sai apontando pro torcedor aqui no Maracanã! Uma batida no chão, uma batida em que o Renan até adivinhou o canto, mas que não foi o suficiente pra impedir da bola entrar. Segundo gol do Fluminense! Segundo gol do Fluminense! O segundo de Fred! Chega a um...